Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cplp na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas da comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Timor-Leste recorda a morte de Zamsdahn e continua a considerá-lo como um herói para a nação e o povo. A cerimônia de homenagem é uma iniciativa do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação que visa recordar o efeito heroico de Zamsdahn. O ativista australiano morreu aos 92 anos de idade no dia 31 de janeiro no Hospital Calvary, em Canberra. James Dahn foi o importante ativista de direitos humanos pela causa de Timor-Leste durante a ocupação indonésia. Em 2001, o seu ativismo foi reconhecido com a Ordem da Austrália como defensor dos direitos do povo timorense. James Dahn, que faleceu há uma semana na Austrália, para relembrar outra vez o trabalho que esse individual ou esse indivíduo tem feito a Timor-Leste desde os primeiros tempos da invasão à Indonésia, principalmente em advogar a causa de Timor internacionalmente e que contribui muito para a nossa causa também. Sabe que foi um dos advogados de violação dos direitos humanos, dos direitos humanos, desculpa, e também advogados da independência de Timor-Leste. Foi uma pessoa que também testemunhou perante as Nações Unidas e que ajudou muito a nossa resistência, principalmente o doutor Horta, como tem dito hoje, nos inícios da campanha internacional para mudar a opinião pública sobre o Timor-Leste. Nós temos grande respeito. Esse senhor até que escreveu uma carta, um livro intitulado East Timor a People Betrayed, no qual se destacou várias informações e factos sobre a violação de direitos humanos em Timor-Leste durante a ocupação e também a situação em que os timorenses ultrapassavam naquela altura. E isso, claro, captou a atenção internacional e grato ao James Dunn por essa contribuição. Também, depois da independência, ela esteve cá, juntamente com as Nações Unidas, para ajudar-nos no estabelecimento das instituições democráticas do nosso país naquela altura. Por isso, nós devemos muito a essa personalidade e Timor-Leste, quer dizer, já condecorou com a medalha da Ordem Timor-Leste no passado, mas também merece ser lembrado sempre no nosso coração, na nossa história e também na vida desse país e dessa gente. Por isso, o valor dessa tarde serve para não só relembrar, mas também para usar o que tem vindo fundamentado no passado por essa personalidade como exemplos para desenvolver o nosso país no futuro. Em 2009, Dan foi condecorado com a medalha da Ordem de Timor-Leste como reconhecimento pelo contributo à causa timorense. Entre 1962 a 1964, trabalhava em Timor-Leste como cónsul geral da Austrália. Em 1974, publicou um relatório sobre graves violações de direitos humanos e das atrocidades cometidas em território timorense pelas forças indonésias. Foi ainda o autor do livro Timor, A People Betrayed. Em ocasião apropriada para homenagear o senhor James Dunn, mais conhecido como Jim Dunn, que foi diplomata cónsul australiano em Dili nos anos 60 e depois só voltou em junho de 74, já depois da revolução do escravo, 25 de abril, quando havia já a perspectiva de solução de autodeterminação para Timor-Leste, ele veio fazer pesquisa, juntamente com outro diplomata australiano, sobre a situação em Timor e as opções para Timor, para o futuro. E ele sempre defendeu a autodeterminação e a independência, contra a perspectiva prevalecente em Camberra de deixar Timor fazer parte da Indonésia. Ele foi sempre contra. Defendeu desde a primeira hora e desde 74 até o fim da sua vida. Com grande dedicação à verdade, à justiça, aos princípios, grande dedicação ao povo de Timor. E por isso foi muito importante que o nosso governo tenha feito um comunicado. A embaixada em Camberra também fez a iniciativa e aqui o Ministério dos Estrangeiros para honrar a memória deste grande homem. Participaram na cerimônia os membros do governo, diplomatas de países amigos e funcionários do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. A ministra da Saúde de Portugal disse que as autoridades estão a equacionar distribuir formulários aos viajantes de certas regiões chinesas para Portugal. O objetivo é evitar possíveis contágios com o novo coronavírus. Em síntese, eu diria que as mensagens principais desta reunião são coordenação, preparação, comunicação e proporcionalidade. Esta preocupação também muito grande com a necessidade de equilibrarmos vários valores em presença, desde logo e em primeira mão, a segurança de todos os cidadãos da União Europeia, mas também a manutenção daquilo que são regras normais de funcionamento da nossa vida comum, o mais possível. E também o aspecto da eventual aplicação de questionários de proveniência, de identificação dos últimos contactos nos viajantes provenientes de determinados espaços. Poderá ser equacionada, está a ser equacionada, as conclusões da reunião referem-nos expressamente, no sentido de cada Estado-membro ir avaliando, porque a nossa situação não é a mesma em todos os países, ir avaliando a adequação de poder avançar para essa linha de intervenção. O Grupo de Trabalho Interreligiosos Português disse que a legalização da eutanasia constitui um grave ato de demissão coletiva face aos mais vulneráveis. Os doentes acompanhados com competência e compaixão não pedem para morrer. Se entregues a si mesmos, ao seu sofrimento e à sua solidão, podem duvidar do sentido e da dignidade da sua vida. Mas o que pedem é acompanhamento competente e compassivo. A opção pela morte assistida, em qualquer das suas formas, a eutanásia ou suicídio assistido, criaria condições para que, na experiência solitária e sofridora da sua fragilidade, mais facilmente pudessem encarar a morte como solução para a sua condição. Neste contexto, a aprovação da lei que agora se discuta constituiria um tremendo e grave ato de demissão coletiva face aos membros mais vulneráveis da sociedade que constituímos para com seus membros mais frágeis. Reafirmamos a nossa convicção de que os cuidados paliativos são a resposta certa que o Estado, enquanto a expressão de uma sociedade que reconhece nos seus membros mais frágeis a interpelação para cuidar, tenha obrigatoriamente que oferecer de modo suficiente em quantidade e qualidade para fazer frente às necessidades neste domínio. O que está aqui em causa, e é preciso... Já quis dizer sobre as religiões... Deus nos livre de os nossos políticos não compreenderem que o que está aqui em causa é da ordem da política, da política pura, não do jogo partidário. Deus nos livre de os nossos políticos não entenderem isto. Essa equivalência entre política e mundanidade é o veneno da democracia. É isso que estamos a assistir. E neste momento em que aquilo que está em causa é um valor fundamental, um valor que reúne o consenso, eu chamo a atenção para isto. Somos nove entidades religiosas presentes em Portugal. Que nos reunimos, que fomos capazes há dois anos de fazer a declaração cuidar até ao fim com compaixão. Nós juntámonos. Nós fomos capazes de nos encontrar. Porquê é que não há da sociedade portuguesa ser capaz de se encontrar? Qual é o problema de realização de um referendo, assim, à primeira vista? O primeiro problema é a desinformação que se gera. E é muitas vezes a manipulação de argumentos e a instrumentalização de argumentos do ponto de vista a servir agendas políticas que nada, em nada abonam em favor daquilo que realmente importa aqui, que é a vida humana. Debater isto da forma como está a ser debatida na Assembleia da República é debater nas costas dos portugueses e, em última análise, é uma traição aos portugueses. Eu acho que este é um assunto de importância vital e que as pessoas têm que ter consciência absoluta daquilo que isso implica em termos da sua vida, em termos do processo de fim de vida, em termos de assistência, em termos de sociedade, em termos de identidade. Então, o nosso objetivo é que este assunto seja refletido com a maior profundidade possível. No Brasil, a situação sempre foi difícil na fronteira com a Venezuela. Mas a xenofobia começou a envenenar a cidade brasileira de Pacaraíma. Os imigrantes são apontados como responsáveis da crescente violência na região. Tem muito, não. Tem muito. É mais que tudo brasileiro. Tem. Tem muito. Não gosta de nós. A situação aqui é difícil, né? Porque é muito perigo. Tem muito perigo na rua. Aí eu não quero ficar aqui porque acontece que aí se a polícia pode bater para nós. Aí porque com uma pessoa ruim, é tudo pago, entendeu? Mas é todo mundo. Existe. Gente ruim. Gente ruim. Entendeu? Então, a Venezuela tem. Aqui no Brasil tem. Mas o que acontece é que o Brasil não tem agora uma situação como a na Venezuela. As pessoas estão entrando nas casas para poder roubar. Você não pode deixar mais uma porta aberta. Você não pode andar na rua. Porque você está sendo todo o tempo ameaçado. E a gente aqui está assistindo preso dentro da nossa própria casa. Como se nós estivéssemos em uma cadeia. Olha, eu vou lhe falar a verdade. Essa força nacional aí, ela não está fazendo nada em prol da comunidade brasileira. Agora, defender os venezuelanos, o que eles mais fazem? A nosso favor, nada fizeram até agora. É dinheiro gasto jogado fora com a força nacional. Não é preconceito, mas temos que organizar a casa. Temos que dar atenção para o nosso povo brasileiro. E sim, dar atenção para aqueles venezuelanos que queiram vir ao país à busca de trabalho. Não à busca de roubar, matar, estrupar, fazer coisas erradas. Indígenas de diferentes setinhas do Brasil protestaram contra o projeto de lei apresentado pelo presidente do país, Jair Bolsonaro. O documento visa regulamentar a mineração comercial em terras protegidas. Os índios entregaram uma carta ao presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Rodrigo Maia. Eles recusaram o projeto apresentado por Bolsonaro. Pediram a sua ajuda para conter o progresso da proposta no Congresso Nacional. O indígena Engaté, da étnia Canhã, deslocou-se até Brasília para criticar as políticas governamentais defendidas por Bolsonaro. Considera que estão a destruir a natureza. O presidente Bolsonaro quer novamente trazer ameaças às terras indígenas, aos recursos naturais. Os povos indígenas que estão querendo justamente expor essa preocupação e justamente pedindo ao Congresso Nacional para rejeitar pela inconstitucionalidade, por certos absurdos que essa proposta traz. Ele está sentindo o que está fazendo e está fazendo por maldade. Nós temos direito na nossa terra. A terra sempre foi nossa, só foi invadida. Então nós queremos conviver bem com o povo que tem disso nela, porque são brasileiros que nasceram nessa mãe terra. De acordo com o projeto de lei, os indígenas não terão poder de veto sobre os projetos de mineração ou produção de energia elétrica. No entanto, serão compensados e terão uma participação nos lucros. O projeto permite também que os índios explorem as suas terras através de atividades como agrícola, pecuária e turismo. O presidente do Brasil reafirmou que o seu governo quer preservar a Amazônia, mas sem renunciar à sua riqueza. O Bolsonaro defendeu ainda uma lei controversa que permite a mineração e gestão de energia elétrica. O chefe de Estado espera que este conselho seja a resposta para quem critica pela sua política ambiental. A Amazônia brasileira perdeu cerca de 10 mil quilômetros quadrados da sua cobertura vegetal entre agosto de 2018 e julho de 2019. A destruição da floresta atingiu quase os 30% superior ao mesmo período do ano anterior. À frente do Conselho Nacional da Amazônia estará o vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão. O novo organismo tem como objetivo promover ações de proteção e desenvolvimento sustentável da Amazônia. No seu discurso, Bolsonaro defendeu um projeto de lei que estabelece condições específicas para regulamentar a exploração de recursos minerais, petróleo e gás. No entanto, de acordo com o projeto, os indígenas podem vetar a autorização para mineração artesanal nas suas terras. Bolsonaro disse ainda que, apesar de defender a proteção e a terra dos indígenas, considerou que a política de demarcação de reservas foi abusiva. Segundo o chefe do Estado brasileiro, 14% do território está atualmente protegido. E nós queremos que ela seja preservada, mas que também os seus bens não fiquem lá simplesmente escondidos para sempre. Queremos a Amazônia cada vez mais brasileira. Em boa hora, chegou o nosso almirante Bento, do Ministério das Minas e Energia, e apresentou um projeto, de modo que vai depender do Parlamento, temos aqui deputados e senadores, de modo que os nossos irmãos índios, se assim o desejarem, eles poderão fazer em sua terra tudo aquilo que o seu colega branco fazendeiro faz ali do lado. Deixo bem claro que ninguém é contra da devida proteção e terra aos nossos irmãos índios. Mas da forma como foi feito, e hoje em dia reflete 14% do território nacional democrático como terra indígena, é um tanto quanto abusivo. Recorde-se que o Bolsonaro foi acusado de racismo no mês passado por diferentes organizações ambientalistas. Na cerimônia de lançamento do Conselho Nacional da Amazônia, o vice-presidente referiu sentir-se orguloso de fazer parte deste governo. Segundo o vice, o Estado teve a coragem de assumir a tarefa de proteger e desenvolver a Amazônia brasileira. A floresta tropical é o maior do mundo e possui a maior biodiversidade resistida numa área no planeta. tem cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados e inclui vários países como o Brasil, Peru, Colômbia, entre outros. A Estrada Nacional 118, na Chamusca, em Bordual, é percorrida diariamente por centenas de caminhões carregados de resíduos a caminho do ecoparque do Relvão. A circulação destes veículos pesados deixa com frequência no ar um cheiro nauseabundo. Mesmo horrível, 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 este cheiro aqui dentro da vila. Eu moro há 40 e tal anos, ou 50 anos, nas casas de moro, é raro ter uma janela, não posso ter uma janela aberta. E há alturas que cheira muita porcaria de porco, muita, muita, muita porcaria de porco, nem se pode ter janelas abertas, que é um pivete horrível. É um cheiro incrível, mas se aguenta, não é? A paisagem são caminhões e a regra é ter sempre as janelas fechadas. Este é o dia-a-dia da população ribatejana da Chamusca, que tem a Nacional 118, mesmo a passar no meio da vila. É por esta estrada que passam todos os pesados que têm como destino o ecoparque do Relvão na Carregueira, uma zona industrial dedicada à valorização e tratamento de resíduos, desde urbanos aos industriais perigosos. Vocês sabem o que é que vai dentro dos caminhões? Eu não sei, não. Saber o que lá vai dentro não sei, mas devem ser resíduos, penso eu, hospitais e forças e outras coisas assim, não é? Passam 10 mil viaturas por dia na Ponta Chamusca, dos quais mil são caminhões, são veículos pesados, e dos quais são cerca de 480 contestino no ecoparque do Relvão. Estamos a falar diariamente. Segundo a autarca da Chamusca, havia uma contrapartida. No seguimento da instalação dos dois Centros Integrados de Recuperação, Valorização e Eliminação de Resíduos, seria feita a ligação do IC3 à A13, entre Almeirinho e Vila Nova da Barquinha. Mas até agora nada disto foi cumprido e inclusive há pouco tempo foi noticiada a rejeição desta ligação no Orçamento do Estado para 2020. O melhor sítio é ali aos maus-trapas da câmara. Vocês veem o pivete que ali está. E os carros ali parados, e a deitar aquele molho para o chão, vocês até batem com as mãos na cabeça. É todos os dias, todos os dias, todos os dias. A toda hora. E a janela está fechada. Tem que estar fechada, porque se estiver aberto, tem que entrar no chiro para cada ano. Eu moro ali à Bordinha da Estrada, não é? O trânsito aqui na Via Rápida, na avenida ali principal, há dias que passam ali, que é um cheiro horrível, aqueles carros que levam lá para cima. E de cá, querido, tem que usar uma máscara? Não. Quem já aqui vive há algum tempo garante que só quando o parque foi feito é que o cheiro passou a existir. Projetado em 2004, o ecoparque do Relvão concentra em cerca de 600 hectares empresas que tratam de resíduos, como é o caso de resíduos hospitalares de lamas de etar ou de veículos em fim de vida. O hacker Rui Pinto, que denunciou os casos Futebol Leagues e Luanda Leagues, pretende colaborar com as autoridades portuguesas no combate à criminalidade econômica. O Rui Pinto mantém a intenção de colaborar com as autoridades portuguesas, está absolutamente aberto e espera que seja possível, e eu espero também, que isso venha a acontecer. A parte das autoridades portuguesas, designadamente do Ministério Público, que tem havido uma acusa de obter essa colaboração. Naturalmente estamos a falar de colaboração para ir atrás dos grandes criminosos que Rui Pinto dispôs, quer através do Futebol Leagues, quer através do Luanda Leagues. Eu sempre disse que a diretiva comunitária não cobre a situação do Rui Pinto. Eu quero que a diretiva comunitária seja transposta na ordem interna portuguesa o mais rapidamente possível. E, de resto, ela já é vinculativa para todos os Estados-membros, mesmo não tendo ainda sido transposta. Mas a diretiva é específica para pessoas que estão dentro de organizações. Não se pôde ir mais longe porque os governos sentados no Conselho não deixaram ir mais longe, que era a proposta do Parlamento era para si mais longe. No entanto, a situação como aquela em que está o Rui Pinto é já coberta por uma diretiva que essa sim está em vigor na ordem jurídica portuguesa. É a quarta diretiva contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo. Tem um artigo 38 que diz que os Estados-membros devem proteger as pessoas, incluindo dentro das organizações, portanto, também excluindo, naturalmente, as que estão fora, que fazem denúncias de crimes de branqueamento de capitais e crimes associados, portanto, corrupção, crimes fiscais, etc. Isto é que as autoridades portuguesas não podem, pura e simplesmente, ignorar. Isto é a lei portuguesa e tem que ser aplicada e deve ser aplicada ao Rui Pinto. Podem as grutas paleolíticas esconder a solução para doenças do século XXI? Podem uma bactéria salvar milhões de vidas? Investigadores portugueses e espanhóis estão convencidos de que sim, trabalhando em conjunto na procura de novos tratamentos. Podem as grutas paleolíticas esconder a solução para doenças do século XXI? Pode uma bactéria salvar milhões de vidas? Investigadores portugueses e espanhóis estão convencidos que sim, trabalhando em conjunto na procura de novos tratamentos. Grutas paleolíticas, grutas submarinas e minas abandonadas são o ambiente para micro-organismos que sobreviveram às mudanças no seu habitat durante milhares de anos e que hoje podem esconder a chave para a elaboração de antibióticos e antitumorais. Localizar as bactérias, analisar e estudar o seu possível aproveitamento para o campo da medicina é um complexo processo que requer uma meticulosa investigação desenvolvida por um grupo de especialistas portugueses e espanhóis através do projeto ProBioma. Uma iniciativa na qual especialistas de ambos os lados da fronteira trabalham com equipamentos de última geração com um objetivo comum, aumentar a farmacopeia mundial e atalhar doenças novas. O projeto consiste na prospecção de ambientes subterráneos, cuevas e minas para a busca de bactérias e de hongos com capacidade de produzir substâncias de interesse tanto para a medicina, para a agricultura como para o meio ambiente. Ver se os novos micro-organismos têm potencialidades de produzir antibióticos contra esses agentes agressores e, por outro lado, também até do ponto de vista da atividade antitumoral. Se os compostos do metabolismo desses micro-organismos têm também potencialidades do ponto de vista antitumoral. E por isso também trabalhamos com linhas celulares tumorais e fazemos testes de atividade biológica utilizando essas linhas. O Instituto de Recursos Naturais e Agrobiologia de Sevilha coordena o projeto, no qual participa a empresa sevilhana Serviços Mineiros da Andaluzia e as universidades portuguesas de Évora e do Algarve, com o apoio do Programa de Cooperação Transfronteiriça Interreg, Espanha-Portugal da União Europeia. Os exames não se limitam às bactérias. Algumas espécies de fungos e cogumelos, por exemplo, podem ser a base de novos tratamentos. Para mim está a ser muito interessante este projeto porque todos estes ambientes subterrâneos que escolhemos para fazerem parte do projeto são nichos de biodiversidade que são desconhecidos e, portanto, o projeto tem uma componente de conhecimento biológico e de biodiversidade que me fascina, mas, por outro lado, tem uma outra coisa que eu acho que é fundamental, que é o conseguirmos tirar proveito daquilo que conhecemos para valorizar, e neste caso, para valorizarmos as nossas regiões, a Andaluzia, o Alentejo e o Algarve. O escoral é um dos pontos estratégicos do projeto. A sua descoberta em 1963 identificou pela primeira vez vestígios de arte rupestre paleolítica em Portugal. Nas suas paredes de pedra apreciam-se ainda restos de pinturas e gravuras de há 50 mil anos. Junto a eles está um universo de bactérias. O ex-presidente brasileiro, Lula da Silva, elusiou as palavras do Papa Francisco ao denunciar as desigualdades. Lula da Silva falava ao fórum proposto pelo Papa Francisco na cidade italiana de Assis. Entre 26 e 28 de março deste ano, o Papa reunirá jovens, empresários e estudantes de todo o mundo. O objetivo será idealizar um novo modelo socioeconômico. O objetivo de Lula da Silva foi concretizado no primeiro encontro com o Papa. Discutiram, como previsto, temas como a luta contra a fome ou a proteção dos mais pobres. Esta foi a primeira viagem ao estrangeiro do antigo chefe de Estado do Brasil após sair da prisão em novembro passado. Todo mundo sabe que o mundo está ficando mais desigual. Todo mundo sabe que na grande maioria dos países do mundo os trabalhadores estão perdendo direitos. Todo mundo sabe que muitas das conquistas que nós tivemos no século XX estão sendo derrubadas pela ganância dos interesses empresariais, dos interesses financeiros. E quando o Papa Francisco toma a atitude de fazer o encontro em Assis para discutir a desigualdade, chamando milhares de jovens para debater a nova economia do mundo, eu acho que é uma decisão alentadora do Papa que toca num assunto vital para o futuro dos trabalhadores do mundo inteiro. Então eu vim, fiquei muito satisfeito com o encontro com o Papa Francisco. Acho que se todo ser humano, ao atingir 84 anos, tiver a força, a disposição e a garra que ele tem de levantar temas, eu diria instigantes para o debate, eu acho que a gente pode encontrar soluções mais fáceis. Após a reunião, Lula disse ter ouvido do Papa o desejo de estimular a juventude a discutir a nova economia do mundo. Lula da Silva visitou várias centrais sindicais em Itália e planeia regressar ao Brasil na manhã de sexta-feira. O Conselho de Ministros de Portugal aprovou uma resolução que prevê uma nova parceria público-privada no Hospital de Cascais. O Conselho espera ainda que o Governo possa em breve lançar o concurso. Face às alterações do regime jurídico das parcerias público-privadas que veio atribuir ao Conselho de Ministros competências para a prática de vários atos em matéria de parcerias público-privadas, o Conselho de Ministros aprovou hoje uma resolução que toma três decisões sobre três das parcerias público-privadas na área da saúde. Designa a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejos como representante do Estado português para efeitos de arbitragem nos termos do contrato de gestão do Hospital de Loures. Estabelece os pressupostos de lançamento e adjudicação de um novo contrato de parceria para a gestão e prestação de cuidados de saúde no Hospital de Cascais e mandata a área governativa da saúde para a elaboração de um enquadramento jurídico relativo à internalização do Hospital de Vila Franca de Gira. As PPPs não são uma opção, não são um dogma, são uma forma e um instrumento de gestão e de partilha de riscos entre aquilo que é o setor público e o privado. E, portanto, é sempre necessária uma avaliação em cada um dos casos para perceber qual é a solução que melhor protege o horário público, mas ela, obviamente, para ser sustentável tem que ter benefícios para as duas partes, para o parceria público e para o parceria privado. No caso de Braga, o parceria privado entendeu que não tinha os benefícios suficientes e, portanto, não foi possível fazer a procuração para o seguir e, portanto, houve uma decisão de internalização, mesmo se passar aqui com a Vila Franca. No que diz respeito a Cascais, existe uma equipe de projeto que foi, nomeada, obra do anterior regime, que trabalhou e que trabalhou segundo aquilo que era o enquadramento e o Conselho de Ministros hoje o que fez foi confirmar que os pressupostos que estão subjacentes a esse trabalho se mantêm de forma a que se possa aproveitar esse trabalho que foi feito e iniciar agora o processo no que diz respeito à PPP do Hospital de Cascais ao lançamento de uma nova PPP. Bem, a estabilidade do serviço assistencial e toda a prestação é algo essencial e não há nenhum indicador nem nenhum procedimento que leve a que este seja interrompido até ao fim da atual parceria. Nesse sentido, à semelhança do que aconteceu em Braga e isso também é importante referir, inicia-se um processo de constituição da EPE, da Entidade Público Empresarial, e necessariamente iniciam-se sinergias entre as autoridades e, portanto, a entidade que agora é a entidade contratante, portanto, a ARS, e a entidade gestionária e iniciam esse processo para a transferência, como se pode dizer vulgarmente, transferência de pastas e de procedimentos, mas a passagem, de facto, só acontece mesmo no fim do contrato da PPP. O secretário-geral da CGTP de Portugal abriu o seu congresso com críticas à política do governo. Defendeu que a intersindical estará melhor sozinha na defesa dos trabalhadores na concertação social. A CGTP intersindical nacional reafirma que prefere estar sozinha na defesa dos trabalhadores na concertação do que acompanhada a assinar acordos que fragilizam e reduzem os direitos dos trabalhadores. A assinatura de um acordo pela CGTP intersindical nacional, se alguns ainda não entenderam, nomeadamente governos e patrões, é bom que percebam que esses, aqueles que constroem a riqueza deste país, já há muito que o entenderam, porque eles sabem, os trabalhadores, as trabalhadoras, a população deste país, que um acordo assinado pela CGTP é um selo de garantia, de progresso, de melhores condições de vida e de trabalho, de credibilidade e desenvolvimento do país. Se querem assinar acordos connosco, pois então ouçam e respondam às nossas reivindicações. Um estudo realizado pela União de Mulheres Alternativa e Resposta revelou que 67% dos jovens aceitam como natural pelo menos um comportamento de violência no namoro. Um estudo de âmbito nacional realizado pela União de Mulheres Alternativa e Resposta divulgada hoje revelou que 67% dos jovens aceitam como natural pelo menos um comportamento de violência no namoro. As formas de violência abordadas passam por diversos tipos de controlo, sejam eles a perseguição, a violência sexual, psicológica, através das redes sociais e a violência física. O controlo da forma como se vestem, o controlo das passwords, o acesso às redes sociais, a pressão psicológica para ter um determinado comportamento, para beijar, para forçar, o insulto, a agressão, a pressão psicológica, a perseguição, que são comportamentos que sabemos, e estes estudos, aquilo que nos mostram, é que existem e são considerados muitas vezes comportamentos que não são valorizados, que são comportamentos interpretados no quadro do ciúme, mas o ciúme realmente tem de ser entendido e visto pelos nossos jovens como qualquer coisa que não é saudável numa relação. Eu já tive relatos de colegas do ensino superior, neste caso, de uma situação de uma jovem que sempre chegava à sua aula, tirava uma selfie, ela não percebia para quê, e veio a descobrir o que ela tinha de fazer, porque o seu namorado assim o exigia para confirmar onde estava. O estudo permite constatar que a legitimação de comportamentos abusivos é quatro vezes superior entre os rapazes em relação às raparigas. Os dados demonstram que estes comportamentos diminuíram face ao estudo de 2019, mas continuam preocupantes. Embora tenha diminuído em alguns indicadores, na violência sexual, na violência física, no geral mantém-se. Isto é muito grave, porque se a pessoa considera que um ato agressivo é algo normal numa relação intimidada, numa relação entre pessoas, não vai identificar quando estiverem a chegar os primeiros sinais de violência que poderão induzir a uma relação com violência no namoro ou na violência doméstica. Não estamos habituados e habituadas a respeitar a outra pessoa, a respeitar a liberdade da outra pessoa, a sua autodeterminação, e esta aprendizagem é válida para o namoro, para a família, para o casamento, mas é também válida para as relações humanas em geral. O estudo envolveu 4.600 jovens com idade média de 15 anos dos vários distritos do continente e da Madeira. Destaca também que 58% dos jovens que já namoraram reportaram terem sofrido pelo menos um comportamento de violência por parte do companheiro ou companheira. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa CEPALPENAS GEMEN às segundas e quintas às 5 horas da tarde e repetição às terças e sextas à mesma hora. Até a próxima! CEPALPENAS GEMEN CEPALPENAS GEMEN